Agora o aviso vai pra você que não tem barba, tem a cara lisinha e quer ter uma barba dos sonhos Então não perde tempo e se inscreve lá no canal Barba Sem Genética Lá ele passa os melhores métodos, os melhores tratamentos pra vocês conseguirem ter os resultados dos sonhos Serve tanto pra você que quer ter uma barba, como pra você também que quer reverter a sua calvície Então não perde tempo, primeiro link na descrição, passa lá e se inscreve pra ele sempre ver A força que nós aqui do canal estamos dando para os nossos parceiros Então vamos sem perder tempo, bora pro vídeo Então vamos sem perder tempo, bora pro vídeo Relacionados a informações e novidades de PS 2020, PS 2021 e também do FIFA, beleza? Se você quer saber também de tudo que sai, tudo que rola, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho Porque assim você irá ficar por dentro de todas as informações que forem saindo relacionadas ao atual e o futuro game da Konami, beleza? Se você quer saber de tudo, se inscreve aqui no canal e me siga lá no meu Instagram também que tá aqui no link na descrição E lá vocês também irão ficar ligado de tudo, beleza? Então, vamos que vamos, mano Vamos começar aqui, pessoal, porque hoje temos muitas informações pra falarmos pra vocês Temos muitos humores e muitas novidades que de fato tem muita veracidade Como vocês sabem, no comecinho de maio, pro meio, pro final de abril É quando começam a pipocar as primeiras informações sobre o futuro próximo game que a Konami irá lançar Ou seja, o próximo Pro Evolution Soccer Se for levar em consideração no ano passado, nessa época do ano já sabíamos muito mais coisas do que sabemos agora, por exemplo Realmente tudo isso se difere à pandemia, ao baque que estamos sofrendo atualmente Então isso atrasa muito e muito, cara, a produção do game, né, pessoal? Então, devido a isso e muitos outros fatores, esse ano não temos tantas coisas assim Então, primeiramente, pessoal, como o vídeo hoje está bem informativo, muitas informações Vamos começar, né, pessoal? E primeiramente vamos falar sobre a data de lançamento Sim, como vocês sabem, um dos últimos vídeos do canal foi falando da possibilidade do game ser adiado, né, pessoal? E sair um pouco mais tarde esse ano Se você não ouviu o vídeo, tá no card aí Às vezes você me dá um caso ou esqueça de colocar o card E entra no canal, que é um dos últimos vídeos que eu falo da possibilidade do PES 21 e também do FIFA 21 ser adiado E sim, pessoal, nesses últimos dias tivemos um pronunciamento do narrador mexicano Sim, todos os países que o PES até então é produzido temos um narrador, né, pessoal? Em uma língua em que ele é narrado E sim, o Cristian Martinoli, que é o narrador do PES, o comentarista do PES Lá na série mexicana, pessoal, ele sim deu um pronunciamento oficial em suas redes sociais Falando sobre a produção do game E ele diz o seguinte, né, pessoal? Ele, como podem ver, aí na tela está, sim, o pronunciamento que ele deu Eu não consegui, sim, achar a tradução Mas ele disse o seguinte, né, pessoal? Como podem ver ali na... Vamos dizer que na publicação Diz o seguinte PES 2021 para outubro ou novembro É para lá que nos dirigimos De acordo com o Cristian Martinoli, comentarista mexicano da série Então ele disse isso, né, pessoal? O comentarista mexicano disse que talvez o game seja adiado para esses meses Como vocês sabem, né, pessoal? Devido a tudo isso que vem acontecendo O game não está sendo produzido da forma que ele costuma ser Então tudo está sendo adiado, tudo está sendo atrasado, né, pessoal? Então eu acredito, como eu falei para vocês naqueles vídeos passados Que se for para optar entre trazer o game com poucas novidades E trazer um game em uma data um pouco depois do que ele costuma sair Eu tenho certeza que a Konami irá optar, sim, por adiar em alguns meses Para conseguir trabalhar legal no seu game, né, pessoal? Como vocês sabem, atualmente O Japão se encontra em uma situação meio emergencial, né, pessoal? E, sim, já temos data para quando isso irá se terminar Que eu irei falar para vocês também nesse vídeo Porém, até o momento ainda continua da mesma forma Então, sim, eles não estão conseguindo trabalhar no game em empresa Como eles costumam fazer E estão trabalhando em suas casas Então isso irá atrasar muito mais a produção do game Então talvez tenhamos esse atraso de um ou dois meses em seu lançamento Então vamos esperar para ver o que vai acontecer Que o game, sim, possivelmente deve estar saindo por esses meses O jogo costuma sair por volta do final de agosto Para o comecinho de setembro Então talvez tenhamos esse atraso de um ou dois meses No lançamento oficial do game E vamos usar aqui novamente, pessoal O pronunciamento do Christian Martinelli Porque ele também disse o seguinte, né, pessoal? Que o narrador mexicano do Pro Evolution Soccer Ele disse o seguinte, né, pessoal? Podem ver aí um Twitter De uma fonte bem conceituada de PES, né, pessoal? Que usa, sim, uma frase que ele disse Que possa, assim, indicar alguns fundamentos para nós aqui do Brasil também Este ano não será gravado devido à questão da cubiça Os japoneses nos disseram que a voz do ano passado Será usada para que em outubro barra novembro O videogame seja lançado novamente Então isso ele disse lá no México, né, pessoal? Mas isso também deve se dizer aqui no Brasil também Isso também se difere para o Brasil Então isso possa indicar, sim, de que Muito possivelmente não teremos novidades na narração do Milton Leite Isso trouxe para vocês alguns vídeos atrás Em forma de rumor de que talvez isso aconteceria Ou talvez teremos muitas poucas linhas de áudios inseridas Porém, o que parece, o PES 2021 Chegará com as mesmas linhas de áudio do PES 2020 Então talvez não tenhamos nenhuma novidade Em relação à narração, né, pessoal? Isso já, sim, parece oficial Porque foi, sim, uma palavra do próprio Christian Martinelli Né, narrador mexicano do PES Então ele disse para aquele país Porém, é claro que eles não vão... A economia não vai ser exclusiva para aquele país, né, pessoal? Então vamos dizer que isso se adequará a todos os países que o PES é produzido E que tem, sim, narrações para aquele próprio país Então eu acredito também que a narração do Milton Leite e do Mauro Obed Sofrerão muitas poucas alterações esse ano Se dirá nenhuma, né, pessoal? Talvez nenhuma ocorra Então as mesmas linhas de áudio serão mantidas para a próxima versão Como eu falei para vocês, né, pessoal? O Japão, até o momento, se encontra, sim, em situação emergencial Nesses últimos dias, nessa última semana Tivemos, sim, algum indício de que talvez isso iria voltar ao normal Tudo iria se normalizar por lá E quem sabe teríamos, sim, o PES voltado a ser produzido E não só o PES, mas também a última DLC do PES 2020 Que é, sim, a DLC da Eurocopa Porém, pessoal, hoje tivemos a confirmação De que o Japão se estendeu o seu prazo de quarentena Até o final de maio Sim, então até o final de maio, possivelmente Hoje é dia 5, então até o dia 31 Teremos, sim, essa situação se prolongando por mais um pouco, né, pessoal? Se isso não prolongar ainda mais Se eles não decidirem por prolongar ainda mais Porém, até o momento, isso foi confirmado até o final do mês Então, se tudo correr certo, se tudo correr bem No final do mês, tenhamos, sim, os trabalhos voltando ao normal A partir do começo do mês que vem, talvez As produções do PES 2021 voltem ao normal E quem sabe eles sempre conseguiam liberar A DLC da Eurocopa por essa data, né, pessoal? Então, esperamos que tudo corra bem Que essa pandemia se normalize Não só no Japão, obviamente, mas aqui no Brasil E em todo o mundo Para que todos os trabalhos possam se envoltar normalmente E consigamos, sim, ter os nossos games Que nós sempre gostamos, né, cara? Voltando ao normal Então, vamos esperar para ver atualizações sobre esse assunto E agora, pessoal, também eu trago a informação Sim, de que Um evento de games Que estará ocorrendo, né, pessoal? Como vocês bem sabem A E3 foi cancelada esse ano, né? A E3 que sempre costuma acontecer Que sempre costumam, sim, trazer as primeiras informações Sobre os games de futebol Não só os games de futebol Mas como todos os games que serão lançados Nesse ano, né, pessoal? Nesse tal ano que a E3 estará rolando Sim, ela foi cancelada Então, até então, não temos um evento, né, pessoal? De que, sim, estaríamos, sim, recebendo todas essas informações Porém, teremos, tivemos, sim, uma confirmação de um evento Sim, que irá acontecer no dia 24 de agosto E esse game, e esse evento de games É Summer Game Fest, né, pessoal? Ele estará rolando no dia 24 de agosto E, sim, lá teremos todos os vazamentos Todas as informações liberadas Relacionados a todos os games Que irão se lançar Podem ver que na imagem abaixo Não temos a Konami presente Mas, possivelmente, eles irão, sim, comparecer, né, pessoal? Só não temos a confirmação até o momento Mas, possivelmente, eles irão comparecer E eles irão falar tudo sobre o Pro Evolution Soccer nesse dia Então, marca na sua agenda Que, muito possivelmente, dia 24 de agosto Teremos tudo relacionado a PES sendo liberado Possivelmente, o trailer irá sair antes, né, pessoal? Como sempre costuma acontecer Mas, o primeiro trailer O teaser trailer, né, como eles sempre costumam nomear Deve sair bem antes, né, pessoal? Que eu já vou, sim, passar a data aqui a vocês Mas, sim, deve estar, sim, ocorrendo Nesse dia marcado o evento E ele irá, sim, soltar muitas informações Tanto de PES quanto de FIFA Então, vamos ficar ligados Bom, pessoal, agora vamos falar Que nós também podemos ter uma possível parceria, né, pessoal? Para o PES 2021 Sim, qual parceria seria essa? Como vocês sabem A Konami, sim, confirmou Anunciou, sim, que já na próxima versão do game Irá retirar de forma completa A Liga Colombiana, né, pessoal? Como vocês sabem No lançamento do PES 2020 Eles vieram 100% licenciados Porém, após algumas DLCs Em dezembro, para ser mais preciso Ela foi retirada E agora só está com seus jogadores presentes Com a Liga totalmente genérica E a Konami já disse Que assim que o PES 2021 sair Ela será retirada 100%, né, pessoal? Então, muitas pessoas se questionaram Do que aconteceria Se teríamos, sim, algumas equipes Ou não teríamos nenhuma Porém, sim, o maior rumor indica Que teremos algumas equipes As principais equipes do país Presentes nos outros da América Latina, né, pessoal? E sim, tivemos um indício De que isso pode acontecer Porque o que aconteceu, pessoal? Em uma partida do Atlético Nacional Podemos perceber, sim Que as placas de publicidade Estão se mostrando os logos do PES, né, pessoal? Do próprio estádio do Atlético Nacional E como vocês sabem A Konami não tem mais a parceria Com a Liga Colombiana Então, se você só possa indicar Uma parceria com o próprio clube Então, quem sabe, sim Podemos ter essa parceria Já entrando em vigor no PES 2021 E quem sabe, um novo estádio Pintando na versão do game Então, vamos esperar pra ver Se essa confirmação realmente acontece Como vocês sabem Essas placas de publicidade Na maioria das vezes Não significa nada Porém, muitas vezes Também significa muito, né, pessoal? Porque já desvendamos Muitas novas parcerias Por esses pontos Então, isso sim Possa indicar que talvez O Atlético Nacional Chegue ao PES 2021 Como possível parceiro Para a Konami Bom, pessoal É claro Temos algumas mais informações Porém, pro vídeo não ficar tão longo Eu irei se encolher mais algumas outras E irei fazer outro vídeo Que sairá ainda essa semana Sobre algumas informações e rumores Para o PES 2021 Mas, é claro Antes, eu irei sim Falar pra vocês A possível data de lançamento Como sempre costuma sair A data de anúncio Do primeiro trailer Do teaser trailer Do trailer de anúncio Que todo ano Costuma sair, né, pessoal? Então, eu irei sim Trazer a vocês Que sim, pessoal O trailer deve sair Antes do dia 11 de junho Então, daqui a um mês Ou até menos Podemos ser sim liberado O primeiro teaser oficial do PES Sempre costuma sair na E3 Porém, esse ano Não vai rolar a E3 Então, possivelmente Eles não irão sim Esperar a E3 Ou esperar esse outro Evento de games acontecer Para liberar o primeiro trailer Então, se chegarem Os mesmos padrões Dos anos anteriores Devem sair por maio ou junho Porque tiveram trailers sim Que saíram no mês de maio Tiveram trailers que saíram em junho Então, vamos esperar Vamos ficar todos os dias Atualizando o canal oficial da Konami Para ver se sim Aparece o teaser trailer É claro que assim que sair Eu irei sim trazer um vídeo Comentando tudo Que teremos relacionado A primeiras imagens Do PES 2021 Que todos estão muito ansiosos Para saber sim Como será o novo motor gráfico Como será tudo mais Então, se vocês querem saber De tudo que sairá Se inscreve aqui no canal Para não perder nada Beleza? Então, se vocês se inscreverem aqui E não ficarem por dentro De tudo que sai na hora exata Bom, pessoal Ficando por aqui Eu vou colher mais algumas informações Para eu conseguir trazer vídeos Para vocês futuramente Mais vídeos relacionados A PES 2021 Como vocês sabem Está tudo parado Está tudo devagar Então, não temos tantas coisas Assim para discutirmos Porém, tudo que eu for conseguindo Eu vou sim trazendo a vocês Beleza? Então, se vocês querem Já deixe o seu like Se inscreve aqui no canal Para não perder mais nenhum vídeo E tudo que eu tenho Para trazer para vocês futuramente De PES e FIFA Beleza? Então, por um por aqui, pessoal Até a próxima E eu falo E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma